Pera, pera, eu tô dentro do armário, tô dentro do armário Sai, sai, sai aqui, sai aqui Sai, sai aqui, sai aqui Sai, sai aqui, sai aqui Toma, toma, toma Toma Então eu falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Day Pra gente jogar mais uma partidinha aqui de sobrevivente Dessa vez pra gente fazer o combo irritante Mas dessa vez com alguns amigos meus aqui Mano, vocês tinham pedido o que o Guão faz? Faz o head-on com amigos Convida um SWF, enche o saco do Killer com o head-on E eu pensei assim, mano Por que não o head-on junto com o Flashlight O Flashbang, que é a perquizinha do Leon Pra dar aquela irritada ainda mais no Killer? Mano, o Doctor passou mal nesse videozinho de hoje, pessoal E pretendo fazer outros desse tipo, beleza? Bom, pra quem é mais iniciante no jogo ainda não tá ligado qual é o combinho de perks aqui Vou mostrar pra vocês rapidamente e falar um pouquinho sobre eles E vamos direto pra partida dele, beleza? Bora lá Então eu tô levando aqui o de cabeça, perquizinho natural da Jane Romero Cada vez que a gente entra no armário e fica 3 segundos dentro dele A gente ativa esse perk Cada vez que a gente sai com tudo desse armário bem rápido Pulando pra fora bem rápido E o Killer estiver próximo dele, relativamente próximo A gente estuna esse Killer e ganha uma exaustão de 40 segundos, basicamente, beleza? Combando, obviamente, então com Granada de Luz, perquizinho natural do Leon E cada vez que a gente atinge 50% de progresso no gerador A gente ativa esse perk, né? Entrando no armário, sem nenhum item, a gente pode craftar uma Granada de Luz Então a intenção, obviamente, é fazer que nem aquele perquizinho Aquele perquizinho, ó Que nem aquele videozinho que eu postei no canal tem uns dias já Eu acho que semana passada, né? Do combinho irritante Entrar dentro do armário Estunar o Killer quando ele passar perto Tacar a Granada no pé dele e tudo mais Pra gente poder irritar bastante o Killer ali Mano, foi muito, muito, muito engraçado Pra mim, um dos melhores vídeos do canal é esse daqui, velho Grande abraço a todos vocês, pessoal Espero que vocês curtam bastante o vídeo aqui Não esquece de deixar o like se possível comentar Que ajuda demais também Compartilha com um amigo se você é inscrito Quer dizer, se você não é inscrito Se tá conhecendo o canal por esse videozinho aqui Convido você a se inscrever e ativar o sininho Pra não perder os próximos, beleza? Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui! Tô Tal do ferro, velho Tem um mapinha nice É... Doctor Doctor, Doctor Eita Que maravilha Tá comigo, tá comigo É o PCB É sempre comigo, cara É, tu é o cara, né? O lupador da partida Tá comigo, tá comigo Eu só quero garantir o meu O minha flashbang aqui nesse gen Aí, nice Peguei meu... Nossa Ele perdeu, ele perdeu Perdeu, ele perdeu Ah, voltou Ele me viu Pra entrar no armário Oh my god Ah! Tem que craftar minha flashbang Não É outra coisa, eu queria testar a outra parada, mas não consegui não Aí, pronto E minha flashbang eu preciso fazer isso aqui, pega aqui Não, eu já tenho a minha aqui Eu tenho que soltar o teu item Alguém consegue puxar... Alguém consegue puxar Chase, pelo amor de Deus, velho Tá, eu tô na check Tu consegue trazer ele pra check? Não consigo, cara Ele tá cauterando a minha pallet Cadê você? Ó, eu tô no armário aqui na Django Jim, Carlos Aqui atrás de ti Aqui atrás de ti tem um armário, Carlos Tá joelho aqui, ó Aqui é isso, na tua frente aqui, ó É, isso Beleza, beleza Ah, ele te perdeu, velho Te perdeu, te perdeu Não, não, não perdeu, não perdeu Não, ele vai... Peraí, 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 peraí Vou dar a volta, calma Pra não ficar muito na cara Agora aqui, ó Peraí, peraí Calma, calma, calma Calma, ele não veio, ele não veio, ele não veio Foi, 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 foi Toma De novo Tá, segue, tá, segue, tá, segue Aí, soltou até o poder pra achar de novo Ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo Ele tá comigo Deixa eu sair dessa Tá comigo, tá comigo, tá comigo Ficou puto, ficou puto Tá pistola, tá pistola Tô falando que dá pra fazer um que... Ele cegou Saguei ele Opa Ele tava saindo atrás do... Atrás do gigão Tá comigo, tá comigo ainda Eu saí, mas eu tinha sacado Desistiu Desistiu, desistiu Ai, mano, me f*** Opa, errou Tem mais gente aqui? Bora Opa Humilhado Aperta Ai, caiu Caralho Aqui, aqui, aqui Eu tenho um treinador aqui Eu tenho que chegar em 50% ou mais? Como tem mais uma pessoa aqui? Nossa Ah, face camp, mano Sério? Peraí, eu vou ter granadinha de luz aí, Carlinho Qualquer coisa eu tô com granada É, 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 é Ele vai... Nossa, ele vai fazer berrada Ah Ele tá camperando Ele viu o Rick, ele viu o Rick E... Alguém me tira, alguém me tira, alguém me tira Não dá, eu tô no chain Dá tempo, dá tempo Eu vou tirar, peraí Eu tô achando o Totem aqui Ele tá comigo, ele tá comigo Ele tá no Rick, ele tá no Rick Aproveita Tem um Totem aceso aqui Pode ser hit kill Cuidado Ó, hit kill Ai, caralho Terreno Ai, te fodeu, Rick Ai, caralho Olha o Rick Calma, porra Sai, peraí Não, não Não, ainda Tá, tá safe Tá safe Ó, eu tenho Eu tenho granada de novo E posso dar mais um head-on, hein Ih, ele tá lá Ah, não adianta Tu tens kit médico Tu tens kit médico Deixa eu virar É, eu tenho Quer dizer, tem a metade do Rick Tá indo no portão Ah, ele me viu, velho Deixa eu ver se tem um armário Tem um armário aqui onde tu tava hookado, Carlos Se tu quiser trazer ele pra cá Em volta da Rook Tá, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Vou ver se eu consigo Atrás da Rook que tu tava tinha um armário Tô passando, tô passando por aí, Gigão Pera, pera Eu tô dentro do armário, tô dentro do armário Sai, 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 Rick, peraí Gigão, vou passar agora, Gigão Ai, ai, ai Toma 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 Ah, esse dá um belo vídeo, cara Vai te mandar Ele foi in-te de novo, de novo, de novo Oi, oi, tá bravado, tá bravado pra caralho Tá bravado pra caralho, velho Vamos fazer o último gerador, Rick Tá, tá onde? Porra, tá perto dele Vamos pro outro lado aqui Tá aqui, ó Para, ele não me larga, velho Vou tentar o flashlight aqui, ó Deixa eu pegar a lanterna dele Nossa Ele tá vindo pra cá, Henrique Ele tá comigo, ele tá comigo ainda Ele tá comigo ainda Tá com você ainda? Gigão, avisa quando tiver redondo no Não, não tenho, não tenho Eu tô com o flashlight aqui, hein Eu tenho lanternas, se tu cair Eu só não sei onde é que tu tá, acho Vai tentar o gerador agora, hein Ih, ele tá bravo, cara Ele tá muito bravo, velho Tá fupisto Valeu Aqui, ó Não, não, eu tenho Ah, boa, 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 boa Peraí Boa, 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 boa Beleza Tá carregando Please, me ajuda Tá carregando meu redondo, calma Abre aí, Rickão Tem uns 10 segundos pra carregar o redondo Ó, eu tô check, Carlinho Eu tô check Pula a janela da check Pula a janela da check Tá, peraí Eu consegui trazer ele Ai, tudo de rato O botão tá no finalzinho Tô indo pra check, tô indo pra check É, pelo lado que não tem a pallet Pelo lado que não tem a pallet Tô indo pra check Isso, 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 pera Agora, agora Ai, ai, ai Ai, de novo, de novo, de novo Ele passou a retornar, sai, sai, sai Vai abrir o botão, vai abrir o botão Vai botão, vai botão, pelo amor de Deus Cara, quero fugir, velho Ele tem mim, ele tem mim Ele vai ter noed, velho Testa pra ver se tem noed Testa pra ver se tem noed no botão Não tem Não tem Caralho Caralho, velho Puta que pariu, velho Mano, o que ele O que ele tomou de flashbang O cara deve ter ficado muito puto Nossa, ele ficou, velho Ficou, ficou, ficou Cara, ele tomou 5 sujeitos Tomou 3 redons 3 flashbang 3 flashbang